Olá pessoal, para quem ainda não está inscrito no canal, se inscrevam gente, curtam o vídeo, eu só vejo vocês assistindo, mas não curtem, não se inscreve no canal, então isso é muito importante, se inscrevam lá. Então, para quem não sabe ou está vendo esse vídeo hoje, né, falaram que ontem era o fim do mundo, não aconteceu, então eu vou dar uma dica de cima para a gente assistir, como o mundo não acabou ainda, né, nada é melhor do que assistir um bom filme. E o filme de hoje, que eu vou dar, a dica de hoje, é um filme de terror, é uma mistura de terror com exorcista, né, com suspense, com ação, é uma mistura de tudo, né, nesse filme é assim, é um depósito, tá, gente, não é um museu, aí daí tem um segurança lá, só que o local, ele é assombrado, não o museu em si, em si, mas sim um espelho, um espelho que tem lá, em volta, esse espelho, ela é assombrada devido a um espírito de uma menina, quando ela era criança, fizeram um exorcismo nela, e o espírito, o demônio que estava nela, entrou no espelho, sim, e o que esses espelhos querem? Esses espelhos, eles atacam o segurança que trabalham nessa empresa, pedindo ou forçando eles a achar a tal menina, e hoje em dia ela já é uma senhora, então, o que ele faz? Quando ele não acha essa menina, o espelho mata essa pessoa, entendeu, assim, o reflexo, o reflexo, tá, gente, reflexo, o reflexo, ele automaticamente, ele se mata, então, assim, se eu tô me olhando no espelho, o meu reflexo vai aparecer, então, se o meu reflexo puxar o meu cabelo automaticamente vai acontecer isso comigo, tá, estão entendendo? Aí, daí, tem um segurança, ele não consegue achar, ele não consegue achar essa menina, e o espelho força ele a se matar, a comer vidro, aí, daí, já vem um outro, segurança, trabalhar nessa empresa, e eu não me lembro o nome do ator, só me lembro que ele faz a série 24 horas, e faz a filme Pompeia, então, é ele, vai trabalhar lá, ele, ele é um ex-policial, então, ele já entende, né, daí, ele pensa que tá ficando louco, só que não tá, né, gente, aí, daí, o espelho, ele começa a fazer coisas, o espelho começa a ameaçar ele, ele vai atrás dessa menina, né, dessa senhora, então, gente, eu vou, é, ameaça a família dele, né, e tem, então, aí, através disso, todos os espelhos da casa dele, estão assombrados, o, esse espírito, o demônio, que tá dentro do espelho, lá nesse museu, ele consegue se teletransportar para outros espelhos, então, como ele tá ameaçando esse segurança, ele vai para os espelhos da casa dele, ou ao redor dele, então, ele mata o espírito, ele mata a irmã dele, a irmã desse segurança, e começa a ameaçar a família dele, então, daí, é uma luta contra o tempo, é uma luta contra o tempo, pra ele ter de achar essa menina, ele tá achando essa mulher, então, quando ele finalmente, ele acha, tá, gente, ela, ele acha ela, tenta fazer um novo exorcismo com ela, pra que o espírito saia dos espelhos e entre dentro dela, ela vai se santificar por ele, pela família dele, e não é uma coisa tão simples assim, bom, gente, eu vou, eu vou deixar o trailer, o trailer rapidinho, e eu volto já pra comentar mais um pouco sobre o filme, espera aí, assistam o trailer do filme, tá? Ok, YouTube, você precisa terminar o seu trabalho, você precisa se preparar para o seu banheiro, I'm leaving in a couple of minutes, happy, happy birthday. Thanks, Dave. Well, here you go, it's the way you've been spending most of your time, the company wants us to patrol the premises every couple of hours. The mirrors, they're so clean. The fella who was working here before you, he was completely obsessed with these mirrors. Anybody here? Hello? What the hell? I need you to run a name for me He was a night watchman and I replaced him I don't wanna die I just need to know how he died What are you talking about? I'm seeing things Bad things And I'm not acting scared, but he is What are you doing? Nothing I'm not the one looking into the mirrors But they're looking back at me There's no one looking back at you through the mirrors Oh my god They can get at you anywhere Michael? There's somebody in the house Mom! You have to be very brave Get out of here! Now! My family is not dying tonight What do you want? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What's the one looking into? What are you doing? What are you doing? A gente tem que ficar direitinho Aí ele conta a história do Ben Eu também não disse o nome do ator, né? Que é o Ben E assim, no final do filme Eu não vou contar o final, não vou falar a história Eu contei só uma sinopse Então assim, o final do filme é uma coisa que você vai ficar assim Não, não acredito que aconteceu isso Porque pra mim, no final eu me choquei bastante Eu me choquei bastante, gente, com o final do filme Porque era pra ter uma continuação Esse filme tem um dois Já é outra história Então não é a continuação da história do Ben Já é outra história que Não tem muito a ver com o primeiro filme, tá? Mas assim Gente, o filme caiu no chão, gente Vocês aprendem, tá? Então é isso, gente Tá vendo aqui que pra hoje é o Espelhos do Medo Assusta É... Como eu já havia dito no início do filme Ele é uma mistura de tudo um pouco Ele é terror, suspense, ação E o Pedro Pedro, se vocês assistiram a um trailer de verdade Vocês puderam ver que ele tem uma parte muito de adrenalina Que você fica naquilo Seitado no saltar, sem se mexer Sem olhar pro lado Porque você não pode perder nada Qualquer partezinha desse filme que você perder Você já tá perdendo metade da história É o filme que você tem que prestar bastante atenção em todo Então é isso, gente, tá? Me espero que vocês tenham gostado da vida de hoje Espero que vocês se inscrevam lá no canal Curtam o vídeo e comentem, gente Isso é muito bom pro vídeo conhecer Como é que eu posso saber se vocês tão gostando Se vocês tão entendendo Se vocês não... Não, se a gente não tem aquela interação Tá? Então eu preciso que vocês, do seu lado Me respondam Comentem Compartilhem Aí sim eu vou dizer Ah, não, estão gostando Então eu vou continuar, tá, gente? Então eu preciso dessa vibe de vocês Dessa ajuda Você não custa nada É desgraça, velho Você não faz nada Só faz mexer lá o mouse, o computador A tecnia do celular e pronto Tá, gente? Então é uma minha dica, né? É de um medo Assistam, gente E depois comentem lá embaixo O que vocês acharam Se vocês se surpreenderam Com o final do filme Assim como eu me surpreendi Ou se vocês acharam normal Comentem lá, tá certo?